Eu sou Carlos São Paulo e eu dirijo o Instituto Unguian da Bahia. Quero conversar agora com vocês a respeito da importância da literatura na prática da psicoterapia. E para isso vou me reportar a um momento histórico. Freud, no século XIX, como neurologista, combatia a ideia da época que as questões da loucura e tudo estariam localizadas no cérebro em algum lugar. Então é a teoria localizacionista. A pessoa com transtorno mental teria problemas do lobo frontal, pré-frontal, daí fazer a lobotomia. Isso tudo ele combati e foi daí, se afastando disso, que ele chega à ideia do inconsciente, sua participação nas atuações das pessoas. E escreveu uma obra chamada A Interpretação dos Sonhos, que impressionou muito Jung. E aí o Jung, lá nos idos de 1905, pediu a Freud que lesse uma obra que ele achou muito interessante. Essa obra era de Yomi Jensen, que chamava-se Gradiva, Uma Fantasia Popeiana. Bom, nós sabemos que a literatura enriquece muito o olhar sobre a psique, daí a importância prática para o psicoterapeuta. Quando Freud debruçou nessa obra e leu, ele achou que o autor, o Jensen, deveria ser uma pessoa que estudou a psicanálise, que se aprofundou, que conhecia bastante essa questão do inconsciente, sua participação na vida, e escreveu para Jensen e ele disse, eu sou apenas um escritor, eu criei essas histórias. E aí Freud começa a pensar, será que eu devo me ocupar daqueles sonhos que jamais foram sonhados? O escritor escreve uma obra, cria um personagem, esse personagem sonha, e como é a análise desses sonhos? Aí ficou curioso e começou a fazer também algo que participa da sua obra, onde ele colocou em sua coleção a análise dessa obra de Jensen. Bom, a história é um jovem arqueólogo, esse jovem arqueólogo chamava-se Norbert Janot. Ele tinha uns 32 anos e vivia para os estudos, para a arqueologia, procurando compreender o passado clássico. Quando, em nosso desenvolvimento, a nossa psique, a consciência se direciona unilateralmente demais, a psique vai procurar compensar. O inconsciente, de alguma maneira, vai trazer algumas coisas para ver se o indivíduo compreende o que está faltando para o seu desenvolvimento. E, no caso desse rapaz, ele nunca amou ninguém, ele desconhecia. E, então, ele vai visitar um museu romano e lá encontra uma obra que impressionou muito, essa que está aí, feita, tão modelada de uma moça andando, que ele achou que, de alguma maneira, ela tinha um rosto como se fosse uma popenhana. Será que ela não foi uma pessoa moldada pelas lávras do vulcão na época que fez toda aquela destruição da cidade? As pessoas lá são encontradas dessa forma. Elas foram flagradas pelas lávras do vulcão em ação, então ficavam moldadas. E, assim, o rapaz Norbert começou a pensar a respeito daquela estatueta. Aquela estatueta, eu não sabia da cabeça dele, mas, em especial, o andar. E, por isso, ele ficou olhando muito para os pés e achando que era algo conhecido, ao mesmo tempo algo luminoso, algo que lhe tomava. Tem uma importância para ele. Na Alemanha, ele encontra uma maneira de fazer a cópia dessa estatueta, que era baixo relevo. E pega essa cópia, leva para casa e não deixa de ficar olhando para os pés e para essa estatueta como algo que o chama. E, da fronte à casa dele, tinha um canário numa gaiola que cantava e, por alguma razão, chamava a atenção dele e se misturava um pouco a ideia daquele canário que cantava e aquela estatueta que ele resolveu chamar de gradiva do latim, aquela que ele, ao dormir, teve um sonho. E aí é que vem a questão dos sonhos que tanto interessou a Freud. O sonho do Norbert é esse que está aí. Ele sonhou que estava exatamente no dia 24 de agosto de 79, o ano da erupção do Vesúvio. O céu envolvia a cidade que era destinada a um sombrio... Aqui foi destinada a toda aquela destruição. Com um sombrio manto de fumaça, as chamas ardentes da cratera permitiam apenas que se percebesse qualquer objeto através de uma luz vermelha-sangue. E aqueles habitantes correndo do terror, apavorados, tentando se salvar. E, no meio daquilo tudo, a lápile e aquela chuva de cinza abatendo em torno de Norbert. Mas, como nos sonhos, acontecem essas coisas não lógicas, as leis do sonho não são as mesmas leis do mundo da consciência, é como o mundo de trevas. Então, o Norbert não era atingido por isso. Apenas ele sentia esse cheiro da fumaça mortal do enxofre sem ser, por isso, atingido. Mas ele encontrou, na hora do fórum de Apolo, a gradiva e dá um grito e ela, como se olha para ele e vai caminhando indiferente, ele é tomado de uma angústia pela sorte que ela vai ter. E aí dá um grito e ela olha em sua direção. sem atentar para ele, ela inclina-se nos degraus do Templo de Apolo e é soterrada de chuvas e cinzas depois que o seu rosto empalidece, como transformando em mármore branco, até semelhar uma figura de pedra. O Norbert acorda e aquele barulho da cidade parece se emendar com o sonho. De pijama, ele desce, começa a andar na rua como quem está aí ainda à procura de gradiva, porque, no sonho, ele, ao sentir a perda de gradiva, sentia como quem perde uma pessoa mesmo e estava perturbado e confuso. Até que alguém diz assim, poxa, esse parece que dormiu bêbado e agora está procurando sua cama. Ele se toca e volta para casa e começa a pensar naquele sonho e pensa assim, eu devo ir à Itália. Arranja uma justificativa. Eu preciso ir à Itália porque, de alguma maneira, tenho alguma coisa para ver e quero preocupar disso. Então, a situação do Norbert, ele se hospeda e começa a ver aqueles casais em sua lua de mel, aqueles casais se abraçando e não sabe por que isso incomoda muito. Ele fica bastante perturbado com essa situação. E não sabe por que as pessoas casam, não sabe por que as pessoas buscam umas às outras e em Nápoles ele encontra finalmente ele quer fugir disso, ele encontra esses casais, mas quer fugir disso e resolve ir visitar as ruínas de Pompeia. É como se a injustificativa consciente dissesse uma coisa, mas estava atendendo ao inconsciente. O inconsciente precisava, na verdade, de chegar às ruínas de Pompeia como quem vai buscar alguma coisa que não passa pelo teste da razão. Mas ele diz assim, é porque em Pompeia não deve ter esses casais que me incomodam tanto, esses casais em lua de mel. Chegando lá, ele começa a se incomodar com as moscas copulando. Agora são casais de moscas que o incomodam. E aí começa a andar em Pompeia sem rumo e a luz do sol escaldante do meio-dia, ele acha que poderia ver ou ouvir, mas com os olhos da imaginação que podia acontecer isso. Ele podia ver e ouvir a gradiva que ele tanto procura. e sai andando. Será que não tem por aqui os restos de gradiva que foi de alguma forma modelada? E, de repente, passa uma moça com aquele andar igualzinho. Aí ela diz, ele pensa, poxa, as pessoas se ressuscitam. e aí começa a ficar perturbado com aquela ideia, mas tem um lagarto que estava parado e, quando a moça passa, o lagarto corre. Aí ele pensa, será que um morto pode afugentar um lagarto? E aí ele se volta para essa moça numa segunda vez, porque ele sempre ao meio-dia vai olhar novamente ela passar e aí fala em grego. Ela não entende nada, mas aí um dado momento ele vê uma borboleta e acha que ela é do mundo dos mortos, que a borboleta simboliza o mundo de Hades, o mundo das sombras. E, quando novamente vê essa moça que torna a falar em grego, ela diz, se quisesse comunicar comigo em alemão. Aí ele se espanta, poxa, então, ela fala e é do mundo dos mortos, é suscitou, as pessoas podem voltar à vida e a próxima vez que ela passa, ele presenteia com uma flor do asfódulo. Essa flor, na mitologia, é a flor da morte, é a flor do esquecimento, na história de Perséfone, ela tem lá no mundo de Hades os asfódulos, que é a flor de Perséfone. E a pobre e gradiva diz, poxa, nem para eu receber uma rosa. e aí, de repente, ele vê um homem, que é possivelmente um biólogo, que faz um laço com um talo assim de erva na fresta de um rochedo, esperando um lagarto para ele lançar, enlaçar esse lagarto. Ele vê aquilo, passa, continua a ver, de alguma maneira, pessoas a lembrar, pessoas que se abraçam, e aí ele vai num lugar que tem pessoas hospedadas, e tem um casal que parece ser irmãos, mas depois estão se abraçando. O dono do lugar, de uma forma malandra, sabe que ele está bastante curioso, aí oferece uma presilha para ele comprar, essa presilha teria sido encontrada num casal que procurou se abraçar antes da morte, e que esse casal foi encontrado, essa presilha, é como se os dois, vendo que ia morrer por aquela larva do vulcão, vão, se abraçam para morrerem juntos, e estava ali a presilha. Ele não sabe porquê, essa presilha começou a simbolizar o ciúmo. Poxa, será que Gradiva pôde correr, procurar essa pessoa que ela ama, e deixou essa presilha que agora está aqui comigo? Será que ela, naquele sonho que eu tive, ela foi além daquele fórum de Apolo? bom, então, ele se aproxima da moça, e a moça achando ele estranho, e percebendo que ele não estava reconhecendo ela, porque ela, na verdade, chamava-se Zoe, morava de fronte à casa dele, o pai era o biólogo, aquele mesmo que estava caçando o lagarto, e ela, uma menininha que era apaixonada por ele, e os dois se enamoravam quando crianças, namoro pueril dos púberes, e na casa dela é que tinha esse pássaro que era o canário, mas eles esqueceram de tudo, e ela começou a ficar se aproximando dele, e entrando naquela brincadeira, uma mosca copulando na mão de gradiva, e ele, de repente, dá um tapa, e ela, então, diz, você está louco, Norbert? Quando diz isso, uma maneira de acordar um sonâmbulo, uma pessoa confusa, é dizer seu nome. Ele se espanta, como é que ela sabe meu nome? e aí ela começa a ver que tem, naquele momento, a condição de poder falar para ele a respeito da verdadeira situação, de que ele, em vez de andar esses quilômetros todos para ver, depois que ele fala da paixão e tudo, era defronte a casa dele que ela estava, e ela chamava-se e ele se espanta com aquilo. O Vesúvio destruindo tudo. Bom, esses conteúdos esquecidos, como aconteceu aí com o Norbert, eles atuam porque nós precisamos ter o nosso desenvolvimento então, à medida que o Norbert foi sendo levado e que encontra essa moça que, na verdade, era aquele pássaro engaiolado, era aquele canário que tanto chamava, e olha quanto os casais incomodavam a ele, e olha aquele andar que ele não esquecera, e como esses conteúdos inconscientes estavam produzindo nele um efeito, ele ainda teve um outro sonho, e esse outro sonho é interessante que a gente converse, ele sonhou que Gradiva estava sentado em algum lugar no sol, fazendo um laço com um talo de grama para prender um lagarto, e ela dizia, por favor, fique inteiramente imóvel, a colega tem razão, o método é realmente bom, e ela empregou com sucesso, aí ele acorda com um grito de um pássaro que levou o lagarto no bíblio, ou seja, na verdade, ele tinha visto o pai da Gradiva caçando esse lagarto, e tem uma história curiosa sobre o lagarto, que tem uma lenda dos camarões que diz que Deus enviou dois mensageiros sobre a terra, o camaleão devia anunciar a ressurreição após a morte, já o lagarto por sua vez trazia a notícia de que a morte é irreversível, não tem retorno, só o mensageiro que chegasse primeiro é que ia valer, o lagarto enganou o camaleão e chegou primeiro, ou seja, as conexões de tudo que acontece está no inconsciente coletivo e de alguma maneira a gente termina encontrando relações. E esses lagartos que tanto entrou nessa história tinha essa maneira da gente poder pensar neles. Os pés, como as japonesas, é um símbolo de sensualidade, as japonesas não deixavam não deixavam esses pés crescerem, né? Mas aí vem uma questão. À medida que Norbert tentava entender essa relação entre a razão e o que lhe levava, empurrava para ir ver uma pessoa que morrer há dois mil anos atrás, não fazia sentido. Então, ele estava delirando. Mas a energia colocada nessa situação, o inconsciente tentando compensar a unilateralidade da consciência, terminou levando ele e encontrar a sua paixão que havia esquecido, não viu ela crescer e ele ficou como a medusa. A medusa transformava os homens que a olhava em pedra, ou olhava em pedra. E aí o contrário. À medida que Norbert procurava as mulheres, ele encontrava nessa forma de pedra. Ou seja, não havia o sentimento, esse sentimento que veio despertar por meio do movimento que ele fez para que pudesse encontrar de alguma forma aquele amor de sua vida e assim compensar a nossa necessidade que muitas vezes nós não compreendemos por quê e começamos a criar mitos, criar histórias e a gente não entendendo que explicamos o que fazemos e por que fazemos criando fábulas. Mas isso são conteúdos esquecidos, envolvidos e de alguma forma toda essa força do inconsciente, toda essa força da natureza para que a pessoa possa revelar o que tinha de revelar. Essa é a história que compõe uma obra do Freud, mas tentei aqui analisar a história